Você ganhou dinheiro? Eu posso perguntar pra você quanto que você faturou nesse dinheiro? Ou não? Ou você não pode falar assim? Ou não? Vou falar porque o pessoal tem que saber porquê. Uns falam, ah, mas é... dá trabalho, não ganha dinheiro. Gente, ganha sim. Olha só, Gustavo, só vou falar a primeira coisa, antes da pandemia. Gente, em menos de um mês eu fiz 14 mil. Menos de um mês. Menos de um mês. Ontem esse pacote que eu fiz é até uma parceria que eu peguei de uma loja de móveis. Eu sempre presto serviço pra essa loja e eu fui fazer esse serviço na casa da dona dessa loja. Então só aí foram seis poltronas, 16 cadeiras, um sofá e mais quatro poltronas de inverno. Aquela poltrona que fica na varanda. Entendeu? Só nisso aí eu cobrei dois mil e trezentos. Só nisso aí. Pra limpeza. Só higienização. Pra limpeza. Isso aí. Então tá muitos aí que tão desanimados. Ah, e outra, tem que ter cuidado também com os outros grupos de lá. Entendeu? Que falam, ah, mas isso aí é muito trabalhoso. Tomem cuidado, gente. Somos fórmula de limpeza. Entendeu? Fizemos o curso, somos fórmula de limpeza. Ó, Gustavo, tô divulgando aqui o seu curso. Ah, não, eu não sei. Eu tô até com o meu negócio. Gente, o que eu vou fazer agora? O Gerardo fazendo uma propaganda dessa? Mas é que é só aluno. Quem tá só aluno. É só a família. Não, eu tô falando isso, gente. Por quê? Que eu saí de um trabalho que eu era preso pra poder ter o meu próprio negócio. E eu tenho muito resultado com isso. Então, assim, pra vocês que tão começando aí, são novatos, gente. É foco na sua empresa, mantém sua empresa. Tudo que foi investido vai ter retorno. Então quer você me dizer que você chega a faturar 14 mil reais num mês sozinho. Sozinho. Num mês sozinho. Sozinho.